É G.S. Reis Vamos namorar só de brincadeira Ainda estou solteira e não tenho compromisso Se a gente namora uma vida inteira É só de brincadeira e ninguém tem nada com isso Vamos namorar só por telefone Você liga pra mim, eu ligo pra você O nosso namoro é de mentirinha Se casa ou não casa, ninguém precisa saber Vamos namorar só de mentirinha Você é meu rei e eu sou sua rainha É só de mentirinha que a gente namora Se o pai descobrir a gente dá o pó Vamos namorar só de brincadeira Ainda estou solteira e não tenho compromisso Se a gente namora uma vida inteira É só de brincadeira e ninguém tem nada com isso Vamos namorar só por telefone Você liga pra mim, eu ligo pra você O nosso namoro é de mentirinha Se casa ou não casa, ninguém precisa saber Vamos namorar só por telefone Vamos namorar só de mentirinha Você é meu rei e eu sou sua rainha É só de mentirinha que a gente namora Se o pai descobrir a gente dá o fora Vamos namorar só de brincadeira Ainda estou solteira e não tenho compromisso Se a gente namora uma vida inteira Se a gente namora uma vida inteira É só de brincadeira e ninguém tem nada com isso Vamos namorar Mas é de mentirinha, viu?